Me cuidando Me cuidando O arraba é certeira Mas ele Tem direito aí Não está acabando quase não Fez um bico para ele aí Não é essa? Vocês acham o negócio lá Pô é leite mesmo É leite mesmo Mas eles compram um pó para ele Mas tem que dar de pouco Para ele acostumar Misturado no leite Olha aí Ele fica doido Hum Eu penso que é a vaca mesmo Bichão aí Olha o peso aí Pode treinar Não está ganhando mamar e ainda não está Direitando Bicho prega Não está ganhando E a mamar e deitar também Ahn Tá novo A picotou a orelha Não é? A data mesmo Isso aqui é fevereiro Hum Hum Não gosto desse leite Tem que fazer um Cabresta É Cabresta É Cabresta Top de linhas Esse leite Esse leite Tem um braço leite não Fique Espirituoso Quer deitar agora não Né seu bosta Já hoje eu fiz ele deitar Você vai mandando ele deitar e vai Vem aqui ó Eita Eita bagua Um aqui Outro aqui Esporta não Porra Ele deu um pulo aí Não é Puxa Amigo Esse foi me sujar tudo já Caçar teu rumo pra lá vai Oué V97 Na hora que é pra dentar o safado Não deu